O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne. E habitou entre nós. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje, o livro do Gênesis mostra as origens da nossa fé. Abraão, o pai da fé. O homem, nome de Deus, ao qual Deus caminha com ele, aponta para onde fazer a sua prosperidade, fazer com que sua descendência seja numerosa. Revela que toda a humanidade é caminhante neste mundo. vivemos nos deslocando, buscando sempre algo melhor para a nossa vida e para as nossas famílias ou para construirmos uma família feliz. Abraão, o homem da fé, nos ensina que confiar em Deus é o melhor que podemos e devemos fazer. Acreditar e lançar-se na esperança e certeza que Deus acolhe nossos pedidos. Já no Evangelho de Mateus, estamos no capítulo 7, 1 a 5, ainda no grande sermão da montanha, o sermão quando Jesus revela a sua grande atividade salvífica entre nós. No Evangelho, continuamos, então, o processo de conversão proposto por Jesus no grande sermão. Hoje, ele nos adverte quanto ao julgamento. Nós temos uma mania de julgar os outros. Jesus fala do cisco no olho do outro em vez de tirar primeiro o seu. Já é tempo de superar a mania de enquadrar os outros dentro do meu pequeno quadrinho, aprisionar as pessoas conforme minhas próprias convicções. Meu agir deve proporcionar liberdade, responsabilidade, afeto, respeito, mas com amabilidade. O texto nos adverte sobre a medida da justiça nada mais e nada menos que a lei permite. A justiça não se faz com imaginações, com convicções, mas com fatos concretos que devem ser julgados. A medida com que seremos medidos, hoje está relacionado o quanto estamos cuidando da vida, o quanto estamos atentos aos cuidados que a Vigilância da Saúde nos propõe para superar a pandemia do coronavírus. Estamos em tempo de vacina. Há notícias que muitas pessoas não estão fazendo a sua segunda vacina. Está ali o grande erro porque os nossos hospitais continuam lotados. Muita gente continua morrendo. É preciso que todos assumam. Está aqui a lei do cuidado, a disciplina do cuidado, a orientação do cuidado para que cada um faça a sua parte. Por isso, vou pedir agora para que todos comigo vamos fazer a oração pelos enfermos. São tantas pessoas que estão angustiadas, agoniadas. E quantas famílias em tensão. Vamos colocar todas as famílias, os doentes em nossas orações. Lembre-se, em cada lar tem alguém que precisa mais de oração. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram, conforto aos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde, sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos conceda paz, saúde, alegria e serenidade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.